Presença marcante aqui no Workshop Inesquecível Casamento Eu vou falar com outra dupla de sucesso Estou aqui com a Flora, que é representante do Clube Transatlântico Flora, conta um pouquinho pra gente o que o clube tem a oferecer para as noivas que desejam se casar lá O clube é um espaço sofisticado, ele já tem mais de 50 anos no mercado Um amplo espaço, com 6 metros de pé direito e 420 metros quadrados As noivas podem contar com uma gastronomia de qualidade internacional, com chefes alemães E um espaço dedicado a trazer pra elas um prazer e uma satisfação de realizar junto com os convidados dela um inesquecível casamento Aqui ao meu lado agora eu vou falar com a Elaine, que é representante da Ana Cristina Bem Casados Elaine, conta pra gente o que as noivas vão poder conferir aqui, tem alguma novidade que você pode adiantar? Bom, elas vão poder conferir e contar realmente com a qualidade e a tradição dos bem casados da Ana Cristina Que a maioria já conhece e tudo E as embalagens que estão lindíssimas Temos aí super novidades, coisas lindas que elas podem conferir diretamente conosco Tá dando uma ligadinha lá pra que a gente possa estar mostrando pra elas tudo aquilo que a gente tem de novidade mesmo Que é dentro, claro, do perfil de cada uma Tá bom? Claro, e o que vocês estão achando do workshop Inesquecível Casamento, Flora? Eu tô vendo que tem muitas noivas interessadas que estão vindo à procura mesmo de espaço, de serviços de qualidade, né? E um pessoal muito bonito, pessoas muito contentes, alegres, né? Prestes a casar, despojadas Que ótimo, Elane, quais são as perspectivas aqui do evento? Muita gente? Bastante, né? Ontem tava mais tranquilo, hoje já teve um público maior e nós estamos bem felizes, as perspectivas são ótimas Que bom, muito obrigada pela participação de vocês e ainda mais sucesso aqui no workshop Inesquecível Casamento Obrigada Obrigada